E o presidente em exercício, Hamilton Mourão, comentou agora há pouco a aprovação da nova Previdência. Uma vitória com 60 votos a favor, então aquilo que era o nosso objetivo número um para buscar o equilíbrio fiscal, que era a reforma do sistema previdenciário, agora vai nos dar uma previsibilidade pelos próximos 10 anos em relação a esses gastos. Então agora vamos para os outros objetivos, reforma tributária, administrativa, o mundo continua girando. Legenda Adriana Zanotto